Salve pessoal galera que faço o Euterro de Antanari, tô aqui pra fazer um vídeo, tá ligado? Bem, esse é um negócio que como fazer pra conseguir, tá ligado? O goldzinho, porque todo mundo tem a querida sonhada faca, tá ligado? Essa facazinha que todo mundo queria pegar, ou se não, querer comprar o passe, tá ligado? Porque é dois mil passes, antigamente era 1400, mas agora tem mais item. Mano, tem três formas de como conseguir gold aqui num critical ops, free, tá ligado? Três formas de conseguir gold free, se liga que a última é melhor. Mano, a primeira é assistindo o vídeo, mano, isso é óbvio, você consegue 60 gold, tá ligado? Assistindo o vídeo, e a melhor, é tipo, você todo dia vai ali assistir o vídeo, você nem precisa estar no celular, tá ligado? Apertou, abriu, e assiste, tá ligado? Pronto, você consegue 60 gold facinho. A outra é, por aqui não é aqui, é fazendo as conquistas, tá ligado? Conquista. Mano, tem diversas armas aí que você pode fazer conquista, tá ligado? Você pode ver que você é ganhando os goldzinho, tá ligado? No nível 1 você ganha 30, no nível 2 você ganha 40, e no nível 3 você ganha 50, tá ligado? E daí acaba. Aí quando você ganha 50, vai começar a ganhar caixa, tá ligado? Aí vem a caixa de tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, e eu acho que para no tier 5 você já não ganha mais. Acho que a última é tier 5. Pelo menos eu acho, pelo menos, tá ligado? Eu não tenho certeza. E, mano, e a terceira e última forma de ganhar gold, que eu acho que é uma das melhores pra mim, porque você ganha muito goldzinho, tá ligado? E você pode fazer várias vezes, tá ligado? É fazendo por outros jogos, tá ligado? Por isso, eu acho que eu tô fazendo até um até agora, só que eu ainda não tô fazendo, porque eu ainda tô jogando. Acho que porque eu não jogo muito, tá ligado? Aí acaba que eu não tô fazendo todas, mas deixa eu carregar aqui pra me mostrar pra vocês. E, mano, é simples, véi. Aqui, tem essa, ó, é simples, mano, tem muitas missões. Poxa, eu não peguei essa aqui, não. É, dependendo, tem um process lá. Ó, você pode ganhar 1.913, 6.000, tá ligado? Tem muito, muitas missões que você pode pegar pra fazer, tá ligado? É de joguinhos. Eu recomendo também pegar as baixas. Mesmo que você ganhe pouco, mas você ganha. Então, eu recomendo sim pegar, que vale a compensa, do que só focar em pegar nas grandes. Porque mesmo que seja pouquinho ali, mas é simples, tá ligado? Jogue 2.9 jogos em Money, Turpo, 35 minutos. Mas você fica ali jogando, tá ligado? Nem precisa estar totalmente focado, tá ligado? Só precisa bater 30 minutinhos. Jogue durante 30 minutos pra receber recompensa. Aí você já ganha mais que assistindo um vídeo, tá ligado? Eu sei que é muito pouco, mas já compensa, mano. Porque, tipo, pra quem quer comprar faca, vai fazendo de pouquinho, tá ligado? Quando você já viu, você já tá com 5.000, 6.000. Ó, tem missão de 6.000 também, tá ligado? Mas depende de, requer mais, mais tempo. Tem outros que você pede, se você pegar nível 15. É, multi-rave, preço de level, você já ganha 113. Já ganha mais que o diário. Sei, ó, reação, realize uma ação rápida. Precisa, você ganha 2.4. Mano, tem missões aqui que é muito simples, você ganha bastante, tá ligado? Dependendo, eu acho que não compensa pegar que você não ganha diariamente. Mas você ganha, tipo, 57. Vamos lá, 69. 83. Praticamente você assistiu, sei, 10 vídeos, tá ligado? Então, mano, essa é uma das melhores formas de ganhar gold. Também tem a que você ganha pelo passe, mas pelo passe eu não vou contar tanto, porque nem sempre você vai ganhar, você nem sempre vai poder repetir e fazer isso todo dia, tá ligado? Porque se você já ganhou do passe, já ganhou, já era. E é isso, né, mano? Essas foram as dicas, espero que vocês possam utilizar aí, tá ligado? Para conseguir gold. Eu agora vou ficando por aqui. Deixa seu like, espero que tenham gostado das dicas, tá ligado? E vamos para cima fazer esses bagulhos para ganhar um goldzinho, papai. Vou ficando por aqui, falou e fui.